Olá pessoal, a gente está hoje, vamos, meu nome é Sonny Fernandes, vamos falar hoje de assuntos relacionados à saúde. Tenho comigo convidados muito especial, Alex Rosenthal, que é uma estudante de medicina de Brown University, e também Roy Chen, que é estudante de Brown University em Providence, Rhode Island, e a Kátia, diretamente do Brasil, ela vai falar tudo sobre ela, em um momento a gente vai ter a oportunidade de conhecer e saber mais sobre ela, e também o meu grande amigo Charles, Charles, vamos começar com você, fala um pouquinho sobre você e você vai me ajudar a conversar e abordar assuntos com os nossos convidados. Ok, abraço a todos, abraço a Alex, ao Roy, à Kátia, ao Chris aí no estúdio com você, Sonny, e a quem nos acompanha nesta live. Acho que nós todos estamos vivendo realidades muito distintas, diversas, diferentes, daquela realidade que tínhamos antes de iniciar essa pandemia do coronavírus, o que traz hábitos diferentes, tanto para fora de casa, quanto para dentro de casa. Primeiro porque, na rua, os cuidados que se precisa tomar, eles acabam alterando, penso, significativamente, até o nosso modo de ser. O distanciamento social não permite que você esteja próximo às pessoas, tendo contato com as pessoas, apertando a mão, dando abraço, e isso altera significativamente a sua rotina. Não é só o desconhecido, o estranho na rua que você precisa cuidar. Às vezes, você não tem contato com a pessoa da família, vai visitar, mas vê da porta, faz o aceno da janela, e muda a rotina também dentro de casa, porque é inevitável. As pessoas talvez estejam vivendo dentro de casa muito mais tempo do que viviam antes, das necessidades que o governo estabelece de se distanciar da sua rotina, da sua vida social, das coisas, das pessoas, de modo geral, para estancar a proliferação desse vírus, do coronavírus. E aí, diante disso, os efeitos psicológicos me parecem serem inevitáveis, né? Porque é uma mudança muito brusca, repentina e muito brusca na rotina de todos nós. Por isso, nós temos aí a Kátia, que é psicóloga, tem inclusive o perfil no Instagram, em que ela fala muito sobre isso, e tem a Alex e o Roy, que são estudantes de medicina, que também conhecem de maneira muito importante esse tema, né? E podem compartilhar conosco aqui. Aliás, a Kátia fala lá do Brasil, ela está no Rio de Janeiro, no aterro do Botafogo, e aqui nos Estados Unidos estamos nós, nós quatro. O que você tem feito, Alex, nesse período aí de recolhimento? Então, esse tempo é muito diferente. Charles falou muito certo disso. Para mim, eu estou acostumada a trabalhar no hospital e nas clínicas, e agora estou passando muito tempo em casa. Então, eu estou tentando ter uma rotina dia a dia, acordar ao mesmo tempo, tentar dormir ao mesmo tempo, e continuar a fazer coisas para cuidar da minha mente e também do meu organismo. Então, estou lendo, estou fazendo as pesquisas para a escola e também estou fazendo o exercício dentro de casa todos os dias. E agora achei os vídeos da Kátia, então estou fazendo umas meditações guiadas também, e são muito legais. E você, Roy? Estou mais ou menos na mesma situação que a Alex, então também estou muito acostumado a viver a vida da clínica, da clínica, do hospital, e agora estou aqui em casa, tentando dormir. Estou bastante, sei lá, estudando pesquisas, do calor, do sol, quando há, que hoje não tem. É isso. Bom, e no Brasil, qual é a situação, Kátia? Há uma divergência, a gente observa daqui, né? Há uma... Nesse mundo globalizado, ninguém mais está longe de ninguém, pelo menos de maneira eletrônica. Então, nós observamos aqui que há uma rota de colisão entre o que pensam alguns governantes e o que pensam profissionais médicos. O presidente Jair Bolsonaro entende que a saúde é importante, mas a economia também, e por isso defende que os estabelecimentos comerciais devam voltar a trabalhar normalmente. Por outro lado, muitos profissionais da saúde entendem que o recolhimento, ele ainda é fundamental e importante. Há até divergências entre muitos governadores, como o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio de Janeiro e o presidente Jair Bolsonaro, nesse sentido. A demissão do ministro da Saúde, o Mandetta, se deu como consequência desse processo de conflito, inclusive divergência entre o presidente e uma orientação clínica, médica, enfim. Qual é o quadro que está aí no Brasil, nesse momento, você que está vivenciando isso aí na pele, de maneira mais próxima, Kátia? É, uma situação bem complexa, porque está gerando uma confusão na cabeça das pessoas. Elas não sabem se elas vão para a rua, segundo Bolsonaro, porque economia é importante, ou se elas ouvem a galera da saúde que dizem, fique em casa. Então, acho isso muito complexo, porque já tem um processo natural das pessoas para um mecanismo de defesa, ou elas negam a situação, ou elas minimizam a situação. E, nesse momento, acho isso muito complicado. Aqui no Rio de Janeiro, está crescendo muito as taxas. Praticamente, os hospitais estão, os leitos estão ocupados, praticamente, 99% dos leitos. Então, está crescendo. Então, acho isso não é nada bom, porque vai estender. O prognóstico não é nada interessante para a gente aqui no Rio, e nem para a economia. Não é nada interessante. O novo ministro chegou com o discurso que, se a economia funcionar, o Estado tem um retorno maior em tributos e impostos, ou seja, aumenta a capacidade de investimento em ciência, inclusive em processos de prevenção e tratamento. Então, o novo discurso do Ministério da Saúde, com a chegada do novo ministro, é esse. Se a economia funcionar, o Estado tem o retorno, através da sua arrecadação proporcional de impostos, e pode investir mais, assegurar mais qualidade de vida às pessoas na questão saúde. Agora, uma coisa que a gente observa que é muito importante é as pessoas terem também o cuidado pessoal. Por mais que as atividades estejam liberadas, usar máscaras, usar luvas, ter produtos que inutilizem o vírus, matem o vírus, afastem o vírus, também parece muito importante. Aí, nesse ponto, a gente entra numa questão de educação pessoal, algo muito íntimo. No sentido de que esperar dos governantes é importante, eles realmente são responsáveis para resolver os nossos problemas, estão lá para isso. Mas é importante que nós não percamos de vista que nós somos o Estado. Cada cidadão participante é um dos entes que compõem esse Estado. E nós resolvemos, junto com esse governo e com esse Estado, os problemas e também buscamos encontrar as soluções. E aí, nesse ponto, o brasileiro tem se cuidado, Cátia? Tem usado máscaras? Tem usado luvas? Tem tido cautela e precaução nesse sentido? O que eu percebo é o seguinte. Nos bairros da Zona Sul, a gente vê as pessoas tendo mais cuidado. É complexo em relação às pessoas de idade. Eu não sei o que passa pela cabecinha delas. Então, o que dizem é que elas estão frequentando direto as ruas e sem proteção. Mas o que me chama a atenção são alguns bairros que são mais humildes aqui no Rio de Janeiro, bairros bem distantes, em que a economia local está funcionando normalmente. Eles não estão fechando os estabelecimentos. Então, você vê as pessoas em filas, as pessoas aglomeradas, como se nada tivesse acontecido, porque provavelmente estão privilegiando a economia. É complexo. É bem complexo. É muito complexo, especialmente porque é só o começo, é só o início dessa epidemia no Brasil. Está só começando. Exatamente. Exatamente. E, em certa forma, é exatamente o que está acontecendo também na América. A situação real, a gente não se sabe. As estatísticas, é muito fácil saber olhar, mas, pela minha experiência, os casos que a gente está tendo no hospital agora, e ainda continua, especialmente três dias, nesses últimos três dias, só está aumentando ainda. E o que eu estou escutando na mídia é que está melhorando, está decaindo o número das pessoas, mas, na realidade, não é o que eu vejo no meu dia, na situação e no ambiente onde eu estou no hospital. Conclua, Sônia. Pois é. Kátia, fale um pouquinho sobre o conteúdo do seu perfil no Instagram. O recolhimento social, como a gente falou lá no início, tem feito as pessoas alterarem significativamente a sua rotina. E aí? Essa alteração de rotina, que consequências tem causado no aspecto psicológico? E o que fazer para remediar essas dores do distanciamento? Pois é. Como o meu trabalho é presencial, eu trabalho com as minhas mãos e com agulhas, quando eu me vi plenamente recolhida... Você faz acupuntura. Isso, acupuntura e massoterapia. Isso, ok. Então, eu me perguntei, como é que eu posso continuar compartilhando o que eu sei? É como se eu tivesse paralisado completamente a minha vida profissional. Então, eu comecei a perceber que o que estava me serenando eram exercícios respiratórios. Porque o que acontece? A nossa sociedade no Ocidente é extremamente mental. Nós pensamos o tempo inteiro. E a gente conta histórias para a gente e a gente acredita nessas histórias. E isso vai gerando um turbilhão. Quando você começa, o que vai acontecer? Vai me faltar dinheiro. Eu não vou conseguir. Meu Deus, e minha mãe? Será que ela não está bem? E meu pai? Não, e o meu filho? E como é que vai ficar a escola? Você vai começando a gerar essas histórias e vai vindo um medo. E emocionalmente, os teus pensamentos vão te desequilibrando. E isso se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você pensa, mais você tem medo, mais você se preocupa. Quanto mais você se preocupa, quanto mais você tem medo, a cabeça fica mil. Então, na tentativa de minimizar... Desculpa te interromper, Kátia, mas é que você aborda um assunto muito importante. Dentro desse contexto que você traz, é possível que haja um processo de psicosomatização? As pessoas acabarem adoecendo, sentindo sintomas de uma doença que elas não têm, mas da qual têm medo? Total, total. Foi ótimo o que você falou. A sua colocação foi ótima. Os orientais dizem que nós começamos a adoecer na medida que o nosso psíquico começa a se desequilibrar. Isso é o que eles acreditam. E outros teóricos falam disso. A psicosomática fala disso também. Então, é fundamental. Nesse momento, apesar da gente estar vivendo um caos, e outro dia ouviu uma frase fantástica, quando a sua vida está de cabeça para baixo, comece a olhar a vida por um outro ângulo. Você já está de cabeça para baixo, então começa a olhar a vida para outro ângulo. Então, essa é a ideia. O caos está formado, ok? O que eu preciso? Eu preciso me centrar, eu preciso me serenar para eu não adoecer. E daí que eu comecei a fazer os vídeos trabalhando a respiração, que as pessoas busquem no seu corpo, quando a mente começar a entrar em turbilhão mental, volta para a respiração. Inspira, profunda inspiração e expiração. E aí, no meu Instagram, tem vários exercícios que podem ajudar as pessoas nesse sentido. Para se serenar, para se centrar. Bacana. O Roy, ele, inclusive, tem acesso a alguns desses vídeos, não, Roy? Não, vamos estar lá agora. Seria interessante a gente compartilhar aí pelo menos um trechinho de alguns desses vídeos para que as pessoas... E aí você pode ir narrando, Kátia. Isso, tem um pouquinho mais abaixo. Desce um pouquinho. Uma que eu apareço mais, já desce mais. Esse. Eu estou com um colarzinho. Esse. Eu não sei se vai ser possível vocês ouvirem o áudio. Nós vamos tirar o áudio. Deixa o vídeo do Lando e você fala do conteúdo dele. Você, ao vivo, pode trazer o conteúdo dele. Acho importante. Tá. Qual foi a minha proposta com esse vídeo? Trazer uma respiração que é simples e que é conhecida muito pelos praticantes de yoga, que é uma respiração em que você, com o seu colar direito, você tampa a narina direita e você vai fazer com que o ar saia pela outra narina e ela entre, de forma que ela faça um U. E aí, nesse vídeo, eu estou explicando isso. E você vai fazer de seis a nove vezes. E aí você vai perceber que isso dá uma serenada. e você pode fazer esse exercício várias vezes ao dia, todos os momentos que você sentir que o seu pensamento está te gerando muita ansiedade, está te gerando muito medo, muita preocupação. Esse é um formato que é rápido, direto, objetivo e que pode te acalentar nesse momento. Como é que as pessoas acham o seu perfil lá no Instagram? Como procuram? Isso. Salva a Terra, Kátia. Salva a Terra, Kátia. E aí vão encontrar lá todos os vídeos que você fez. Todos os vídeos. E vou fazer muito mais. Maravilha. O Roy destacou ali, inclusive. Quero acrescentar algo, Alex, ou você, Roy, alguma pergunta para a Kátia? Se você quiser fazer esses exercícios, os vídeos são completos, né? Para dar instrução e pode fazer independente, independente dos vídeos. Inclusive, eu dou dica em um dos vídeos no canal do YouTube que eu faço uma respiração guiada, que é bem interessante, mas você deve levar, no máximo, uns 10 minutos, onde você vai fazer, junto comigo, essa respiração. E eu vou te ensinar como você vai respirar para você serenar a sua mente, esvaziar um pouquinho o coração de tantas emoções que estão nos possuindo desse momento. Quanto tempo leva esse ensinamento? Para você ter força para seguir em frente. Quanto tempo leva esse ensinamento? uns 10 minutos, não mais que isso. Eu estou procurando fazer vídeos bem práticos, diretos e objetivos que as pessoas possam usar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Interessante. E não esquecendo que todas as pessoas, nem todas as pessoas, utilizam as mesmas práticas para se centralizar, para se contratar. Você tem que achar o que funciona para você, né? Cada pessoa, no caso, se eu utilizar yoga, se a yoga não funciona para mim, talvez indo caminhar lá fora, tomar o sol, como o Roy está falando, falou para a gente, vai dar uma caminhada, pegar um solzinho lá fora, coloca a máscara, claro, mas relaxante, pensamentos positivos, porque nesse momento a gente está bombardeada tanto, há tanta informações que altera o estresse muito, muito de todos nós. Então, a respiração profunda é muito, muito importante. porque a gente negleta tanto a nossa pessoa, os nossos sistemas, e começa com a gente, né? Com o pensamento, com a respiração. Essa questão psicológica, não, Sônia, ela é realmente fundamental, né? Veja, como é que você explica quando você está apaixonado por alguém? Acho que todo mundo aqui já teve oportunidade de se apaixonar por alguém pelo menos uma vez na vida. Vamos lá, né? Pelo menos uma vez. Então, qual é a lembrança que você tem quando você está apaixonado? Quando você vê a pessoa que você ama, o que acontece? O coração acelera. Está aí uma prova de que o aspecto emocional interfere no corpo físico, não é? Quando você vai falar em público e aí a perna treme, a testa soa, o coração também acelera, está aí mais uma prova de que o aspecto emocional, psicológico, interfere no corpo físico. Então, não tem como você dissociar as duas coisas. Eu não sou. Eu sou jornalista. Vocês são profissionais da saúde e conhecem, evidentemente, isso muito melhor do que eu, mas, mesmo como jornalista e leigo no assunto, eu consigo enxergar essas situações que nos mostram isso claramente. E também já li muito a respeito da psicosomatização. cuidar da cabeça é fundamental, é importante. No que é que a respiração influencia nessa questão psicológica, Kátia? Respirar corretamente, fazer uma respiração adequada, qual é o elo que há entre isso e uma melhor saúde? Quero que você explique isso mais tecnicamente. sem esse seu tópico. A respiração vai ficar mais triste, melancólico. Então, repetindo, se você sentir muito medo, conforme vai aumentando o medo e ele pode chegar ao pânico, a respiração vai ficar mais peitoral e ela vai acelerando, acelerando, acelerando. Se você começar a se sentir melancólico, triste, triste, cada vez você vai perceber que você vai respirar menos, menos, menos até ter uma sensação que quase não respira. Você ampliar a sua respiração, segundo os orientais, isso é bem interessante, eles dizem o seguinte, que cada um dos seus órgãos é responsável por uma emoção. Então, o coração ele é responsável pela nossa alegria, o pulmão ele é responsável pelas nossas tristezas e melancolias, o nosso rim está ligado aos nossos medos, o nosso fígado está relacionado à raiva, à ira. Então, imagina, no nosso dia a dia, principalmente agora, mais do que nunca, todas essas emoções brotam, fervilham dentro da gente. Então, uma forma de você atenuar essas emoções que são metabolizadas em cada um dos seus órgãos te gerando tensões no corpo e a gente pode lembrar até um pouquinho do Reich, quando o Reich fala das coraças musculares, que as nossas tensões vão ficando no nosso corpo, as nossas vivências emocionais e elas vão gerando tensões, aprisionamentos. Então, é por intermédio do aprofundamento dessa respiração que eu consigo massagear esses órgãos e diminuir um pouquinho as estagnações. Se você for pensar no processo respiratório, quando você inspira o seu diafragma, ele abaixa para entrar mais ar no seu pulmão. Do que ele abaixa, eu já estou massageando o fígado, o baço, o rim. quando eu expiro e esse diafragma sobe, eu já estou nutrindo o meu pulmão e o coração. Então, dentro desse olhar da medicina tradicional chinesa, é fundamental você utilizar o seu processo respiratório para você cuidar das suas emoções. Muito interessante. Quanto tempo uma pessoa num quadro de estresse profundo, de uma angústia muito profunda, iniciando esse tratamento, massageando os órgãos através da respiração, em quanto tempo ela começa a perceber melhoras no seu quadro? Pois é, olha só, você tocou um aspecto que ele é extremamente subjetivo. E a gente já colocou um aspecto que é muito importante. o que que me afeta melhor? Se, de repente, você propõe para uma pessoa, olha, vamos respirar, como já aconteceu na minha prática clínica, a pessoa olha para mim e fala assim, não gosto, não vou fazer, não quero, essa não é minha pegada. Então, a pessoa tem que descobrir o que vai ajudar ela a gerar raul na mente dela. Então, inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre a arte, o poder da arte para você serenar a sua cabeça. Então, tem pessoas que amam música, então, vai colocar uma música, vai, então, de repente, você está num espaço pequeno que você não pode cantar alto porque o seu parceiro vai se incomodar, canta mentalmente, põe um fone no ouvido e depois você vai, deixa essa música aí entrar. Algumas pessoas gostam de cantar, se gostam de cantar, cantem, e deixe a parte do corpo começar a se mexer e gerar movimentos e depois se perceber. Pode ser que a vibe dessa pessoa seja via arte, entendeu? Ou seja, pelo desenho, pessoas que adoram pintar, desenhar. Então, é difícil eu te responder em quanto tempo a pessoa, por intermédio da respiração, ela pode controlar essa ansiedade. Eu acho que é um recurso, é um complemento, é uma... A minha proposta é assim, se permita vivenciar a sua respiração, esses exercícios e ver como te toca, o quanto isso vai te ajudar e o quanto, a extensão dessa melhora, mas é muito difícil te dizer um tempo, sabe? é muito subjetivo essa vivência. Mas, então, maravilha falar com você, adorei as tuas sugestões e todos os sábados ou mais, teremos mais, eu gostaria de ter mais oportunidade de escutar mais sobre tuas técnicas e suas experiências. em termos de vídeo, hoje a gente está quase já estendendo a programação. Vamos finalizar, Charles? Ok, muito obrigado, achei muito bacana o conteúdo da Kátia, vou acompanhá-la no Instagram para saber como fazer esses exercícios, né, e ajudar a amenizar um pouco essa tensão que toda essa atmosfera coronavírus causa na vida da gente, né, abraço a Alex, abraço ao Roy e a você também, Sônia, sucesso a todos. Cuidem-se. E, tá bom, muito obrigado a todos, Alex, Roy, Kátia e Charles, obrigado a vocês por sua audiência e a gente se vê novamente. Tchau. Tchau. Tchau.